Acontece em Chiquititas, Júnior combina de sair com Carol e Dani e na sua casa, Júnior fala com a Andrea sobre o passeio e pergunta para o Diego se ele quer sair junto com eles. Eu vou sair com a Carol e com a Dani. Agora? Não mais tarde. Você, campeão, quer ir com a gente? A mamãe pode ir junto? Não, Diego, não. Dessa vez vai só a gente. Vai ser bom você sair com seu pai. Aproveita a vida, vai passear. Eu vou. Vou só tomar um banho rápido e a gente já sai, tá bom? Andrea fala mal da Dani e da Carol para o Diego, fazendo o Diego achar que elas querem roubar o Júnior deles. Filho, escuta a mamãe. Você sabe essa Dani, né? Toma muito cuidado com ela. Porque ela quer roubar o seu pai, ouviu? E você não pode deixar. Não gosto dela. Você tem que deixar claro isso para o seu pai. Tem que perceber que você não gosta nem da Carolina e nem da Dani. Senão, ele vai embora com as duas e a gente fica sozinha. Júnior e Diego chegam na casa da Carol para levar ela e a Dani para o passeio. E diferente da Andrea, Carol pede para a Dani não ter confusão com o Diego. Ó, eles chegaram. Lembra do que a gente combinou? Nada de confusão com o Diego, ok? Tá bom, vamos comportar. Olá, Diego. Como você tá bonito. Então, gente. Vamos? Vamos. Vamos lá. Vamos embora, filha. Gente, aproveita. Tchau, tchau. Carol, Júnior, Dani e Diego vão em uma praça que tem um parquinho. E Dani e Diego vão brincar no parquinho, enquanto o Júnior e Carol ficam sentados em um banco. Ei, parquinho! Ei, parquinho, vai brincar lá, vai, cara. Será que vai também, Dani? Vem comendo. A gente vai ficar sentado naquele banquinho ali, ó, Dani, tá? Tá. Vai lá brincar, vai. Eu só espero que dê tudo certo hoje. Pois é, eu pedi pro Diego se comportar e evitar de ficar brigando com a Dani. Eu também. Dani faz uma aposta com o Diego e, ao terminarem a aposta, acabam discutindo por nenhum deles aceitarem que o outro ganhou. Diego, vamos fazer uma aposta. Quem chegar por último lá no balanço é um bobo. Eu cheguei primeiro. É, eu que cheguei. Ai, como você é chato, hein, menino? Você que é. Você que é roubar o meu pai. Que? Nada a ver. Você não tem pai nem mãe. Ah, é? Depois do Diego falar para Dani que ela não tem pai nem mãe, Dani fica nervosa e, vendo que o Diego está no balanço, ela empurra o balanço para o Diego cair. Diego! É por ele! Filho, vem cá, eu sei. Eu sei, calma, 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 calma. Eu sei, eu sei, tá doendo, vai ter que levar ponto. Vai para o hospital logo. Eu sei, filho, eu sei, eu sei, eu sei. Junior leva o Diego no hospital, junto com a Carol e a Dani. E no hospital, Carol pergunta para a Dani o que foi que aconteceu. Então me explica direitinho o que foi que aconteceu. O Diego falou que não ia deixar que eu roubasse o pai dele. Aí, eu falei que eu não queria roubar. Ele falou que ele tinha pai e mãe e eu não. Fica calma, princesa. Meu pai só me manda e-mail de vez em quando. Minha mãe morreu. E eu sei que é difícil também, mas você não devia ter empurrado ele, Dani. O que aconteceu foi um acidente. Após Diego ser atendido, Junior volta com ele e Andréia chega. Diego fala para Andréia que a Dani o empurrou. E Andréia culpa a Carol pela educação da Dani e proíbe o Diego de sair com a Dani. Ele tá bem? Filho! Levou três pontos na cabeça, mas vai ficar bem, Andréia. A Dani me empurrou. Você não sabe educar essa menina, não? Aconteceu, foi um acidente, tá? Ninguém tem culpa. Você tem. Nunca mais permito que o meu filho saia com essa menina. Essa menina tem nome. E eu exijo que você a respeite. Gente, vocês não precisam brigar aqui, né? Ainda mais na frente das crianças, pelo amor de Deus. Vou ficar aqui aguardando esse tipo de coisa. Junior, você vai deixar o Diego aqui depois de tudo que aconteceu? Ele vai ficar com você, tá? Depois a gente conversa. E aí E aí E aí Obrigado.